Muito bem, a gente já viu agora os fundamentos matemáticos para explicar as LSTMs, essas redes recorrentes, e nós já vimos então o produto escalar e o produto de Radamar que nós vamos usar agora. Então vamos finalmente ver o que são essas redes LSTM. Rede LSTM quer dizer o seguinte, Long Short Term Memory. Existe uma memória de longo alcance, uma memória de curta duração e o mais importante aqui é a palavra memória. Essas redes são capazes de se lembrar de coisas. Isso é uma forma da gente evitar aquele fenômeno que a gente havia descrito antes, que é o fenômeno do Vanishing Gradient. Ele vai decidir o que é para ser lembrado, o que é para ser esquecido e não vai mais sofrer desse Vanishing Gradient. Para isso a gente usa uma circuitaria que nós vamos descrever a seguir. Primeiramente aqui nós temos uma rede recorrente, no instante T a gente lê uma palavra T, tem uma saída H e agora nós temos duas. Na verdade esse H é a saída, apesar de estar com H como se fosse a hidden layer, a camada oculta. E tem uma outra camada aqui principal, uma outra saída principal chamada de canal ou channel, que é a nossa memória. Nós vamos descrever ela com toda essa circuitaria aí com calma agora, apresentando inclusive todas as equações. Vamos lá ver. O elemento principal da memória é esse canal. Entra o canal no instante T menos 1, sai o canal no instante T. Primeiramente a gente vai ter um fator de atenuação aqui, que a gente pode se esquecer de partes desse canal. Lembra que esse canal é um vetor de n dimensões, uma dimensão grande. A gente pode decidir se lembrar alguns deles, enfraquecer alguns outros ou multiplicar por zero os terceiros e esquecer completamente. Então cada dimensão aqui vai ter um tratamento de lembrança ou esquecimento selecionado aqui pelo que vai entrar. E aí em seguida a gente vai somar a ele os dados que a gente quer lembrar da entrada atual. Ela vai passar por um processamento e a gente vai decidir o que a gente vai querer lembrar, o que a gente vai querer amplificar, o que a gente vai querer inverter aqui com sinal negativo. E isso vai ser somado ao que a gente se lembrou do estado anterior e vai sair a saída do canal desse estrado. Esse canal aí também ainda vai modular a nossa saída aqui. Mas primeiramente é bom entender que o canal é algo que entra, a gente decide o que lembra, soma com o que entrou e sai. basicamente é isso. Muito bem. Agora a LSTM possui três portas principais, três tipos de gates. Uma que é o de esquecimento, outra é o processamento da entrada e outra é como é que a gente vai modelar a saída. Então nós temos, vamos escrever esses três tipos de gates aqui na circuitaria da nossa LSTM. Muito bem. Inicialmente nós temos algo que vai decidir se eu vou me lembrar da entrada. Então canal a canal vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o hidden, a parte oculta do instante anterior, concatenar com a entrada, vai ficar o hidden anterior concatenado com a entrada e basicamente esse é o mesmo tamanho que tem o canal, o canal tem o tamanho do hidden concatenado com a dimensão da entrada. Vou multiplicar por uma, isso vai ficar um vetor de pé, vou multiplicar isso por uma matriz de esquecimento e um viés de esquecimento, um bias de esquecimento. Isso tudo aqui vou aplicar uma sigmoide de, então isso aqui vai me dar um, a matriz com vezes um vetor me dá um vetor de pé, vou somar com um vetor de biases, isso me dá um vetor e aí eu vou passar isso por uma sigmoide de dimensão a dimensão. A sigmoide, como você sabe, ela vai de zero até um, é uma curva em S, e isso vai, cada um dos canais vai me dizer, olha, lembra se esse valor foi próximo de um, atenua se esse valor foi entre zero e um, ou esquece se esse valor foi bem próximo de zero, tá? Então é isso que faz, essa sigmoide vai me dizer o quanto de cada canal eu tenho que lembrar, atenuar ou esquecer. Então, exatamente os valores saídos dessa função f de esquecimento, de forgetting, tá? Ela vai dar um valor entre zero e um, para eu me lembrar o que eu tenho que me lembrar, o que eu tenho que atenuar e o que eu tenho que esquecer no canal. Agora, como é que a gente processa a entrada? Para processar a entrada nós temos duas matrizes, uma que vai amplificar a entrada, vou pegar, a entrada está sempre concatenada com o hidden state anterior, tá? Vou multiplicar por uma matriz, somar com bias e decidir o que eu, zero é para desprezar a entrada, um é para manter, tá? E eu vou ter uma matriz de amplificações aqui, que vai ser multiplicada pela tangente hiperbólica, tá? Então nós temos uma outra matriz, que eu vou multiplicar pela entrada concatenada com o hidden state, e um viés do canal, tá? E a tangente hiperbólica, ela é uma função s, que nem a sigmoide, só que ela vai de menos 1 até 1, tá? Então aqui a gente pode entender que eu vou multiplicar por 1 algo que eu quero manter da entrada. Multiplicar por menos 1 algo que eu quero inverter. Então se a entrada for toda positiva, manter, quer dizer, vai ter uma função de excitação do neurônio, e inverter menos 1 vai ter uma função, digamos, negativa, e pode ser entendida como uma função que bloqueia, tá? Um bloqueio do sinal. Então nós temos neurônios de excitação e neurônios de bloqueio de informação, tá? E essas duas coisas vão ser multiplicadas uma pela outra, na verdade, a entrada e esse valor aqui vão ser multiplicados, uma multiplicação de radamar, já já a gente chega lá, tá? Então, com isso, a gente tem, essas são as transformações que a entrada, o input passa, e gera também aqui um modelador, um modulador, na verdade, que dá essa entrada. Muito bem, tá? Então, aí o que vai sair no canal é exatamente isso. Eu vou pegar o que estava anteriormente no canal, multiplicar dimensão a dimensão, isso é um produto de radamar, dimensão a dimensão, eu vou multiplicar pelo fator de esquecimento, tá? Aí eu vou pegar a entrada, multiplicar pelo seu modulador de canal e somar tudo isso aqui na saída, e essa vai ser a saída, vai ser lembrada para o próximo estado. Então eu posso decidir esquecer um pedacinho, da entrada também posso decidir esquecer, modular, inverter e somar tudo para a saída do canal nesse estado. E, finalmente, agora nós vamos para o terceiro gate, a terceira porta, que é a porta de saída. Eu vou pegar novamente a entrada, multiplicar por uma matriz de amplificação da entrada, somar com seus vieses, com o bias, passar por uma porta 0,1, aqui uma função sigmoide, tá? E aí a saída, que é o hidden state, na verdade, eu vou multiplicar por uma tangente hiperbólica do canal. Então o canal pode decidir o que é para ser excitado, o que é para ser inibido, multiplicado por menos 1, e o que é para ser esquecido aqui nessa saída, no hidden state. Então eu vou pegar o output, multiplicar dimensão a dimensão, como produto de Radamar, pela tangente hiperbólica do canal de saída, e isso vai me dar o hidden state, que também é a saída dessa célula. Então essa célula tem uma saída, que é o hidden state, e uma memória, que é o canal. E com isso aqui nós temos aí a nossa rede LSTM, que tem o forget, a porta de esquecimento, a porta de processamento de entrada, soma tudo, esquece e lembra a entrada, e também tem alguma coisa que vai ser a nossa saída, que é o hidden state, que a gente pode até utilizar no nosso processamento, tá? E para terminar, está aqui como é que a gente define uma rede LSTM. Aqui tem uma série de parâmetros, os seus valores padrão. A gente pode modificar isso aqui, a gente vai ver no exercício, mas você pode ver, por exemplo, que você pode mudar a função de ativação, aquela lá que é uma tangente hiperbólica, você pode mudar, mas por padrão é tangente hiperbólica, você pode usar sigmod, você poderia botar alguma outra coisa, uma relu, qualquer outra coisa, e assim sucessivamente uma série de outros parâmetros que a gente vai ver na parte prática.